Música Ora então pessoal estamos aqui para a segunda parte do primeiro episódio deste grande thriller que é o Alan Wake Pelos vistos nós não estamos dentro de água tentando salvar a nossa esposa Estamos sim, acordados após um grande desastre que nós tivemos com o nosso carro A estaciona de gás foi a minha melhor proposta, eles teriam um telefone que eu poderia usar Vamos lá, vamos lá, vamos lá para a bomba de gasolina Vamos então ali para a bomba de gasolina Passar aqui pela mata Caramba E chocha o carro Já sei que à volta vou a pé Seja o que Deus quiser, siga para bingo Ora, nada por aqui Já sei que vou encontrar por os vistos Muitos daqueles fantasmasitos Que vocês tanto adoram Olá? 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 Alguém? Alguém lá? Olá? Alguém lá? Uma página? As páginas de papel foram páginas de um manuscrito intitulado Partida, que pelos vistos era o nome que nós íamos escolher para o nosso segundo livro, que nunca chegámos a começar a escrever. Na primeira página, o herói foi atacado por um machado de axa na noite. Alguém lá? Por favor! Estou em um acidente! O autogar vem tentar atacar. Estou-me a ver. Acho que era um bocadinho injusto ele está-me a atacar agora, visto que eu não tenho arma nenhuma, nem lanterna, nem nada. Mas pronto. Nunca se sabe. As luzes lá atrás eram um bom signo. Talvez eu não teria que ir para a estaciona de gas para encontrar um telefone. Pronto. Ele diz que as luzes ali à frente parecem ser um bom sinal. Pode ser que não tenha que ir a Butch até à bomba gasolina que ali talvez encontre um telefone. Tem alguém lá? Por favor! Ei! Ei, você! Não! Falei! Há muitos recursos! Eu preciso de ajuda! Desculpe! Eu preciso de 2 cavernos premiums para o seu... ...que é uma garota! Eu tenho uma garota... ...stucky! Eu vou te matar... ...não... ...muito é necessário! ...fair e escravo! Não se apanha nada. Não, não se apanha nada. Não, não se apanha nada. Não, não se apanha nada. Escutem no nosso caminho. Oh, pick up manuscript diz ele. Está aqui no chão. Eu nem vi. Nem tinha visto. Vamos passar por cima disto. Oh, balão! Não, não se apanha nada. Não, não se apanha nada. Você perdeu? Caramba! Não, não se apanha nada. Não, não se apanha nada. Eu tinha que descobrir um caminho fora disto. Qualquer segundo agora, quando o Stucky estaria cair na porta com a sua axa, como o Nicholson e o Shining. Não, não, não. Não, não. Tal como o Jack Nicholson fez no filme Shining. Bem, já tenho pelo menos uma lantenazita. Algumas Duracell. Que mais? Aqui mais nada? Ora... Que que há aqui mais? Que que há aqui mais? Ora, telefonezito. Dá sempre jeito. Agora, telefonezito. Provence? Hum... Direito da Estação do Sheriff. Agora, telefonezito. Então, velhote. A meio de uma chamada, velhote. Não se faz. Ui, gasta ali. Gasta ali. Gasta ali. Mas o homem está em todo o lado. Vou-me a pirar. Abre a porta, velhote. Pira-te. Desvide daqui. Pois viste. Tenho mesmo partes bandas. Não gosto de matar-me. Abre a porta. Descende já aqui esta luz. Ui! Da cá! Da cá o faz. Não vai! Como é? Já foste! Já foste! Nunca me tirava uma arma fora da caixa. E agora, eu só matei alguém. Ou algo. Não houve corpos. Eles desapareceram. Estava a pescar. Dá sempre jeito. Estava a pescar. Então mandamos um mecanista. A Força Dark foi o último lugar que eu queria ir. Mas eu não tinha razão. Temos de ir para a bomba de gasolina. Tem de ser! A grafita de mão e a grafita foi revelada pelo meu flashlight. Alguém tinha escondido uma caixa de suplementos perto dela. ... ... ... ... ... Aproveita para apanhar isto... Lixou-se! Nem foi preciso matá-lo. Esta foi engraçada. Segui por aqui nossa caminhada. O que é que há aqui? Algo brilhante! Mais uma página do nosso manuscrito! Bem... Não há caminho. Temos mesmo de seguir por aqui. Desviar-me disto. Não vou ser como o gajo. Não vou ser urso. Ora... Isso mesmo. Wow! Até me arrepiei agora, abelhote! Arranca, choné! Vamos lá! Quando eu vi o rio abaixo... Algo se encoilou dentro da minha cabeça. Eu percebi que eu teria que encontrar um caminho acrópido. Eu nem queria olhar para a água. Siga para o bingo! Quero arrancar daqui para fora. Isto com o novoeiro e o carassos para não me cheirem nada bem. Ora, está ali algo a brilhar. Não posso achar aqui. Nelão vaga ao quarto do quem. Eu quero algo a brilhar. A carasca, tinha que esperar. Mas eu poderia ir embora! Você tem que esperar um outro e o que eles estavam em caso. Se você vai lá, não é o que eles estão aqui. Estou me perguntando por lá. Vai dar um pouco mais de nada. Neste tempo, abelho, pula. O onde vou ir para ? Eu quero algo para o gajo! O Stucky ainda estava fora, no escuro. Stucky-me. Aquele do Stucky ainda está em um ponto de vista. Não, aquele é mesmo as luzes da bomba Gazelina. Acho que é um checkpoint. Estou bem perdido. Uou! Deixe-me ver sozinho? Uou! Bem-me pareceu! Quebra! Assustou-me! Belhote, tem calma, belhote. Deixem-me só recarregar isto, tá bem? Ainda estou subindo. Ok, tamo lá. Mãe nada! Incantilante! Ei, não sei se era por ali. Não sei se era por aqui. Vamos lá seguir o nosso caminho. Mais um checkpoint. Vamos na loucura. Aqui pela madeireira. A escada foi rompida. Tinha de fazer o meu caminho. Alguma outra maneira. Não havia poder. Não funcionava. Estava preso de haver um gerador em algum lugar na madeireira. Ele diz que deve haver para aqui um gerador aqui na madeireira. Vamos lá então curtir aqui a zona. Olha, já ouvi. Isto aqui tudo no escuro. Quando um gajo vê uma luzinha verde. Wow, um, dois. Não há nenhum? Dois? Passa bem? Dois? Dois? Três? Wow! Isto está... está a grésta. Pau, pau! Ah! Iis-me acertando. Chaval! Estou levando a boca. Como se não houvesse amanhã, velhote. Pois é! Até das mortais, pá. Bem, vamos então ligar aqui o gerador, puxa, puxa, arrancou, isso, já temos luz, que é o que se quer, já podemos cagar ali naquele botãozinho verde cintilante, subir aqui energia, que é sempre bom, agora mais uma página no nosso belo manuscrito, agora temos aqui uma caçadeira, tão bom, só terás duas balas, mas dá sempre jeito, mas vou continuar com a pistolita, que sempre me deixou aqui, a minha fiel amiga e companheira, seguimos então para o Ingo, vamos ali cagar no botãozinho verde, a ver o que este botão verde faz, toma lá, Ora, temos de mover aqui, estes troncos, talvez para fazer uma pontezita, está bom assim, parece-me bem, agora tenho de trepar aqui, como eu trepo isto, exato, climb, ok, trepar aqui esta escadazita, E agora, como que nem um louco, andar aqui aos pulos, em cima dos troncos, eu vou dar um sprint até ali a luz e nos vai aparecer alguma coisa indesejada, vamos lá ver pessoal, ora muito bem, o que é isto? Vinições para a caçadeira, dá sempre jeito, para a doze, setinha, 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 o que é isto? Será aqui? Não? Já nada, está ali, está ali, mais o que é? Mais uma flare gun, vamos seguir, Estão nas noites assim, eu desejo que eu não esteja no estúdio, já vejo ali ao frente, mais uma página do nosso manuscrito, E agora, estou ali próximo da bomba gasolina, A estaciona de gasolina estava mais perto agora, é como a luz da escuridão, é como a bomba gasolina está próximo, é como dizer um olá na escuridão, O roda da escuridão está melhor, é a coluna, é o cofre, o irmão, é o cofre, o jovem do famoso a... Isto vai parecer aquele game, tomei-me a ver. Ih, ta aqui um já. Ah, mesmo assim, estavam dois pá. Ah, pois é. Ai, eram três pá, eu não tinha visto. Toma. Isto foi, foi, foi mau. Foi agreste, pessoal. Estou a dizer um mega reload, mas é. Antes de me apareça mais estes caramelos. Ah, ta aqui outra setita. Safe heaven. Uh. Estes gajos nunca vêm sozinhos pois, bem para seu. Ainda não morreu, gajo. Pumba. 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 Já vejo ali uma página. Vou continuar. Agora apanho a página. Tenho três bolas. Espero que cheguem. Até chegar a bombar gasolina. Ou que apanho mais. Ora. Estou. Aqui. Na luz. Para receber mais energia. Mais o que? Mais umas pilhas. Há sempre jeito. Espero que sejam alcalinas e recarregáveis. Ih. Que lindo estúpido que eu fui agora. Nossa senhora. Estes gajos falo sozinho. Que eu vou seguir as setas. Mas é. Já vi ali. Será mais um flare gun? Oh. Dito não feito. Mais uma bala para a flare gun. O que é que me espera? Eu vou mas é meter flare gun. Vou experimentar. Para vocês verem como é que é flare gun. Já está. Vês corvo. Onde é que eles andam? Onde é que andam? Ora. Mais uma página lá ao fundo. Oh. Veio mesmo atrás de mim. Um. Dois. Três. Então é. Sprints. Como se não houvesse amanhã é velhote. Porque se eu me parar não há mesmo amanhã. Agora um pulinho. E onde é que eles andam? Dois por ali. Um por aqui. Vai ser assim. Pau. Agora caça-trei para a frente. Imba. Ixi. Mima em cima de mim velhote. Tau. Reload. Acho que a Fembre é o outro que o a flare gun. Acho que sim. Curti. Curti. Curti da flare. Curti. Ora. Entremos aqui. O que é que apague? Pilhas. Com licença. Ora. Mais uma caçadeira e mais umas balitas. Ora. A televisão dá para ligar. Tem um canal. Está na TV? Com licença. Estão instanando imortidade a todos os que avançam. Seguimos então para bingo. Eu abri isto. Opa, isto daqui é a mexer-se. Desligar isto, mas é. Faz muito barulho. Não gosto destas pecarias a fazer barulho. Assusta-me. Este noveiro é que não dá com nada. Que é isto? Ui, balas. Mais umas pilhas. Estão no máximo. Apenas. Como vocês podem ser. Isso pode ser um desastre. É preciso. Apenas. Não há uma mudança. Existe um Stucky. Não há uma mudança. É preciso que os inimigos estão em uma mudança. Até que os inimigos estão em uma mudança. Não há uma mudança. Vá para o Stucky. Atenção. Tira a porta, entretenção. O segredo, entretenção. É perigoso a associação. E agora? Sim, sim... É perigoso de desומ�ir. Não cuja asi. Não, 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 não! Não, não. Não, não, não. Não, não! Não, não, não. Não, não! Poxa! O que? Eu estou tratando de despreuzir para... Para o que você está aqui mesmo aqui em cima de mim? Fala profissional! Ah é eu! Como é que o velhote anda? Está ali? Não vai . Não acalme bem! E bem-lo. Já não tem luz. Ah, este é o que? Falei... Falei... Vamos lá, velhote! Ah, mas foi fácil! Ah, mas foi fácil! Ah, mas foi fácil! Estúki e fogos porcos, velhote. Valente-me por cada um dos milímetros atrás de que eu acho que é que o termo para o paciente está o cinto. Bem... Assumando que... Posso levar isto tudo, é pena. Vamos continuar a nossa caminhada, a ver se estes bocadinho não me cai em cima... Dos cabeças! Me dá um sprint, mas é... Ora, mais uma mãozinha... Excuse-me... Ora... Abri isto, muito bem... Ora, vai haver mais festa, também vai haver, pelo somzinho que quase deu... Vai haver festa! Vai haver belarico! Ora, ele reconheceu aquele adereço de festa, o viado... Depois da inseridência que eu já percebi na escuridão, as luzes do gás sentiam confortável... Ele diz que as luzes... O mundo mesmo reconfortou-se-se-se. A festa de deer tinha sido duas semanas longe quando chegávamos... Se o dia de contato no banheiro era certo... Eu estava perdendo uma semana entre a noite em que chegámos aqui e agora... Ele diz que desde a altura que chegou até agora... Ele perdeu uma semana... Não se lembra... Ou que havia algum tipo de futebol... Ou que havia algum tipo de futebol... Eu continuo a gravar... Estranho, apareço na televisão... Outro da cabine... Estranho a escuridão... Há apenas a escuridão... Eu posso sentir a presença na escuridão... Só agora... Eu não consigo... Não consigo... Não consigo... Vaná-tras arenas... Não consigo... Não consigo... Fui beis Gr dilema é Kr issue. Oh... De que Deus, Sheriff? Sheriff Sarah Breaker! Você é uma ilha. Escute, eu estava em um carro de carro. Minha esposa, Alice... Calma, calma. Você está ficando em um cabine na ilha, no Lago Caldron. Não existe ilha no Lago Caldron. Não existe o Lago Caldron. Por favor, eu posso te levar lá, ok? Você vai ter que tirar isso para a cabeça. Você está bem? Escute. Nós vamos descobrir isso. Por favor, saiba no carro. Vamos passar pelo lago e depois vamos para a estaciona, ok? Diz que vai passar pelo lago e depois vamos para a... Sr. Wade, você viu Stucky, o cara que olha a sua casa? Eu percebi que eu não podia dizer-lhe o que aconteceu na floresta. Ela queria me abençoar e depois ela não ia acreditar e depois não ajudava a encontrar a nossa esposa. Ora, cá estamos nós. No Lago. Nós estamos surpresos. O que é que se passará? Pois é. Ela tinha razão. Não há ilha. Que estranho. E cá está. Terminamos então a segunda parte do primeiro episódio. Este foi o fim do primeiro episódio de Alan Wake. Espero que tenham gostado. Deixem os vossos comentários, as vossas sugestões para próximos vídeos ou séries. Deixem o gostezinho da praxe. E para quem ainda não subscreveu, subscreva. E ficamos então com o segundo episódio desta grande série de suspense de Alan Wake para a próxima. Até a próxima, pessoal. Fui!